Sujou, todo mundo, eu quero que compartilhe pra Campos todo ver, compartilhe, eu estou revoltado, revoltado com essa situação, eu estou aqui com a beba de quebrar tudo, mas eu não vou quebrar que meu Deus não deixa, mas eu vou levar carne e vou levar açúcar e manda a polícia me levar, e vou levar leite, meu filho está sem leite, eu estou sem pagamento, eu sou da igreja, mas não sou bobo, eu quero que todos, isso dói, Isso dói, estou aqui na creche, eu botei crédito sem poder, o nome da minha esposa, quem estiver mandando carinha feia, problema, eu não estou nem aí, eu estou aqui dentro da creche, não temos comida, compra as coisas quando pode, a diretor tem que tirar do bolso dela, ela também está sem dinheiro, está aqui, está todo mundo aqui, eu estou abandonando o serviço, isso mesmo, pode começar a compartilhar, eu estou cansado dessa safadeza, desse prefeito safado, Vagabundo, não vale nada, não tem pena do povo, não tem pena dos RPA, o que ele está pensando agora que é fechar o hospital, Ferreira Machado, que Deus vai ter cobrança, Deus não dorme, eu parei de fazer comida, eu parei de fazer comida, desliguei tudo, eu não vou parar, eu não vou parar, Eu desliguei tudo, a diretor está mandando parar, só porque, todo mundo quer mostrar o que está se passando, mas aqui está todo mundo passando, por necessidade, eu vou levar carne, vou levar suco, e vou levar o que eu quiser, manda a polícia vir me tirar daqui, manda a polícia, não vou, eu vou, é revoltante, Não vou, não vou, não vou, você não quer, você não quer, é verdade, gente, não vou, não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, o nosso opposing show, eu vou tudo, eu não vou, não me tiro, né, se me tiro impressionante, eu não vou de mim, eu não vou, eu não vou, Aqui ó, a gente não tem nada dentro de casa Não temos nada, eu tô revoltado Conheço prefeito, safado Mária família passando fome Eu tô revoltado aqui ó, a frisa tá cheia O açúcar, quem compra é a gente Sem dinheiro, a pessoa sem gás Sem nada dentro de casa Eu estou cansado Eu quero que todo mundo compartilhe essa like Das minhas orações